João Pessoa, como é bom estar aqui, andar por essas ruas, rever toda essa beleza, tanta gente querida. João Pessoa, de tantas histórias e desenvolvimento. A minha cidade está completando 429 anos, está ficando cada vez mais nova, mais bonita e melhor para se viver. Tem educação com carinho de quem ama o que faz. Tem muito mais saúde para todos, com o TI infantil de Primeiro Mundo e a nossa nova UPA, que será instalada em breve. Tem passe livre para os estudantes, qualidade de vida e lazer para a população. Uma cidade cada vez mais nossa, cada vez mais humana. João Pessoa, 429 anos, você vive o desenvolvimento. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.